Olá, vocês sabiam que uma nova tecnologia poderá auxiliar a indústria de suco de laranja a controlar a contaminação microbiológica no campo através da luz solar? Meu nome é Leonardo e recentemente eu defendi a minha tese de doutorado em Ciência de Alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, sob orientação do professor Anderson Santana. No solo existem centenas de milhares de micro-organismos, como as bactérias, que podem contaminar a casca da laranja ao longo do cultivo e do processo de colheita da fruta. A presença de uma bactéria específica, chamada Aliciclobacillus acidoterrestris, é capaz de causar a deterioração do suco de laranja após o seu processamento. Mas o que isso significa? Isso significa que caso você compre algum suco que tenha sido deteriorado por essa bactéria, ao abrir a embalagem você irá sentir um cheiro extremamente desagradável, algo parecido com um desinfetante. Mas fiquem tranquilos, a presença dessa bactéria não é capaz de causar doenças e a produção dos compostos de deteriorantes não atinge níveis tóxicos aos seres humanos. Assim, avaliamos o tratamento fotodinâmico antimicrobiano, a fim de reduzir a contaminação microbiológica na casca da laranja. A tecnologia consiste na aplicação de um composto de baixa ou nenhuma toxicidade, que aqui nós chamamos de fotossensibilizador, onde na presença de oxigênio e luz solar, foi possível reduzir significativamente a contaminação dessa bactéria em uma etapa que antecede a extração do suco. Dessa forma, com a contaminação reduzida dessa bactéria, os processos de controle microbiológico já estabelecidos pela indústria se tornam ainda mais eficientes, garantindo a qualidade do suco consumido no Brasil e no mundo.